Você é a maior paixão Mandei entrar Como se fosse um passarinho Perdido no espaço Abrindo o ninho dos meus braços Te mandei pousar Assim como Deus criou o inverno e primavera Fez mulher e homem, a bela e a fera Criou o meu filho só pra te amar Assim como Deus criou o inverno e primavera Fez mulher e homem, a bela e a fera Criou o meu filho só pra te amar Tenho os olhos só pra vê-la O meu mundo de ouvido ao conhecê-la Em meus braços quero vê-la Fiz um céu pra você ser minha estrela Tenho os olhos só pra vê-la O meu mundo de ouvido ao conhecê-la Em meus braços quero vê-la Fiz um céu pra você ser minha estrela Você é o melhor domingo de sol e calor E a brasa me vem incendiando o meu coração Seu corpo se encranha no meu como se fosse a vida Fazendo a luz mais colorida em minha escuridão E quem amar alguém assim, vira um leão tomado Tinha um tigre sem garras no meu como se fosse a vida A vida é pequena pra tanta paixão Tenho os olhos só pra vê-la O meu mundo de ouvido ao conhecê-la Em meus braços quero vê-la Fiz um céu pra você ser minha estrela Tenho os olhos só pra vê-la O meu mundo de ouvido ao conhecê-la Em meus braços quero vê-la Fiz um céu pra você ser minha estrela Tenho os olhos só pra vê-la O meu mundo de ouvido ao conhecê-la Em meus braços quero vê-la Fiz um céu pra você ser minha estrela